Fala aí rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu vídeo, vou estar falando sobre Linux, sobre Bash, sobre algumas coisas envolvendo os sistemas Unix no geral, incluindo Linux, BSD, macOS, etc. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, que eu vou estar postando cada vez mais conteúdo sobre esse assunto. E bora para o vídeo. Qual que é a ideia desse vídeo aqui? A ideia é eu fazer um programinha que eu já ia fazer de qualquer forma, que é para me ajudar no controle do meu peso, que eu estou fazendo exercício, então eu preciso saber ali o quanto eu estou perdendo, né, cada dia ou cada semana e tudo mais. E no momento eu estou tendo que lembrar cada dia, tipo, quanto que eu estava pesando ontem, quanto eu estava pesando anteontem, cinco dias atrás e tudo mais. E isso acaba sendo uma dor de cabeça desnecessária, né, uma vez aí que a gente tem um programinha que pode estar utilizando. E como eu prefiro, pessoalmente, prefiro coisas mais voltadas ao terminal, né, porque, bom, o terminal está aí, tudo que dá para fazer de forma gráfica está no terminal e eu não preciso ficar escolhendo interface bonitinha, já direto ao ponto, eu acabo preferindo o terminal. Mas, bom, eu decidi aproveitar essa demanda que eu tenho aí, né, por um programinha desse tipo, para fazer um videozinho aqui explicando coisas básicas de Linux para vocês. Então, bora lá. O vídeo já está com um minuto e meio, falo demais, mas tudo bem. Vamos lá, então. Estou aqui no meu terminal, estou usando o Fedora Workstation, você pode estar utilizando em qualquer Linux também, todos os comandos aqui vão funcionar igual. Então, provavelmente você vai estar na sua home, né, na pasta home, que é a pasta que quando você abre um terminal você provavelmente já começa nela. No meu caso eu modifiquei para começar na pasta home barra docs. Mas, é isso, você pode colocar, você pode abrir o terminal na pasta que você quiser, tanto faz para mim. Então, vamos lá. Qual que é a ideia? Vou fazer aqui uma pastinha chamada controle peso. Lembrando que mkdir significa make directory, né, é fazer diretório. Então, ele vai fazer um diretório chamado controle peso. Aí, a gente vai usar o comando cd, que é change directory, que é o mudar diretório para a pastinha controle peso. Então, a gente mudou da pasta home barra docs, barra dev, barra bash para tudo isso aqui que eu tinha falado, mais controle peso, que é a pasta atual que a gente está agora. Se você quiser saber qual pasta que você está, se no seu terminal não mostrar isso já, né, porque em alguns casos não mostram, você pode estar sempre utilizando o pwd, que é o print working directory, né, é, printar, é, mostrar na tela qual é o diretório de trabalho que você está atualmente, né. Então, beleza. Vamos lá, mais um comandinho aí para vocês, é o comando touch. Touch, touch, em inglês, é, significa tocar. Ele não foi feito exatamente para criar arquivos, mas todo mundo usa ele para criar arquivos, então vamos utilizar ele aqui para criar o controle peso, opa, peso.sh. Essa extensão sh é só para, isso aqui é opcional, tá, você pode fazer sem, mas vou fazer com, porque ele é só um indicador de que o arquivo em si é um shell script, né, é um, é um programa. Só isso mesmo. Então, beleza. Só que, antes da gente entrar nesse arquivo e começar a escrever o código, é importante a gente mudar o modo dele. Por quê? Porque, por enquanto, inclusive, se eu der um ls-l, eu já vou explicar o que é isso, né. Não, eu vou explicar agora. Ls-l, o ls, ele significa list, ele vai listar o que tem no diretório que você está. Então, se eu der um ls, ele vai listar aqui só o programinha que a gente criou, né, o arquivinho que a gente criou. Então, se eu quiser mais detalhes sobre isso, posso dar o ls, um traço e a letra l. Daí, ele vai mostrar aqui algumas informações como o nome do programa, a data que ele foi criado ou modificado, acho que aqui é a data que ele foi modificado, quantidade de, o peso dele, quantos bytes ele tem, o grupo do usuário que é dono desse arquivo, o nome do usuário que é dono desse arquivo e aqui ele tem os, não sei o nome exatamente, os modos, as permissões, não é permissões. Bom, é, é, acho que são permissões, tá, então, é, esse grupo aqui tem a permissão de ler, né, que é o Rzinho, ô meu Deus, o Rzinho significa leitura, é, o W significa escrita, esse tracinho aqui significa que a letra que estaria aqui não está disponível, que é o X, eu já vou explicar isso aqui para vocês, e é isso, então, eu não vou me aprofundar muito, já estou falando um pouco demais aqui, ô meu Deus, beleza, então a gente tem aqui o nosso programa, a gente precisa mudar o, esse tracinho aqui, a gente precisa mudar isso aqui para um, um X, por que a gente precisa fazer isso, por que? Isso daqui, ele é um indicativo de que, esse X que vai entrar aqui, é um indicativo de que, isso aqui não é um arquivo de texto puro, isso aqui é um programa que pode ser executado, porque se eu tentar executar o programa agora, ó, ele não dá nem a opção de completar com o nome do programa, mas vamos lá, controle peso.sh, se eu tentar executar, ele fala permissão negada, por que a permissão é negada? Porque ele entende que isso aqui é um arquivo de texto e não um programa, a gente precisa fazer o sistema entender que isso aqui é um programa, Para isso, a gente vai usar um comandinho chamado chmod, que é o change mode, é o mudar o modo, para ele enxergar esse arquivo como estando no modo de execução, sendo um programa, então a gente vai usar aqui mudar o modo, mais X, X é a letra aqui que significa execução, né, Então, maiszinho falando que eu vou adicionar essa permissão nesse arquivo, e dar o nome do arquivo. Então, agora, se eu tentar, se eu digitar aqui o ponto barra, que é o que a gente precisa para executar comandos, né, e já der o tab para autocompletar, ele já reconhece isso daqui como sendo um programa, e ele já der essa opção para a gente, embora ele não vá fazer nada, porque a gente não escreveu nada dentro dele. Beleza, esse é o momento que talvez a gente vai divergir um pouco, porque eu vou estar usando o editor de texto de terminal, porque eu prefiro, isso daí é preferência, tanto faz, mas eu recomendo, se você for iniciante, você utilizar o seu editor de texto favorito, porque esse que eu vou estar utilizando aqui é um pouquinho complicadinho, é uma complicação que é desnecessária para iniciante, porque iniciante já está lidando ali com muita coisa, muita novidade, muita informação, então, enfim, é só copiar o que eu estou fazendo aqui num outro editor aí qualquer que seja o seu favorito, vou usar esse aqui porque esse aqui é o meu favorito. Beleza, abrimos aqui o nosso editor de texto, né, você pode ignorar esses tios aqui, né, esses tios azul que aparecem aqui, porque ele, enfim, ignora, não precisa escrever um monte de tios no seu arquivo texto, tá, é só ignorar todo tio azul que aparece aqui. Beleza, vamos começar escrevendo então aqui o programinha, mas antes a gente precisa indicar para o nosso sistema qual que é o interpretador que vai interpretar o nosso código, porque o nosso código é texto, né, ele é texto, é praticamente a língua inglesa, quase que literalmente, então, computadores não entendem inglês, aí eles precisam ter algo que interprete esse conteúdo em inglês e transforme na linguagem de máquina. E o nome desse programinha que a gente está querendo ver é o Bash, então, eu posso até abrir um outro terminal aqui para mostrar para vocês. Opa, caramba, que esquisito. Deixa eu aumentar aqui o texto, então, tem uma pastinha, né, digamos assim, um diretório, melhor dizendo, em todo o sistema Unix, que é o, não sei se em todo, tá, mas via de regra em todo o sistema Unix, que é o barra BIM, então, a gente pode mudar o diretório para lá, né, o Change Directory, e a gente pode listar todo o conteúdo dele. E é coisa pra caramba, basicamente todos os programas mais importantes do sistema vão estar aqui dentro, tá. Pode ignorar essas cores que aparecem aqui, né, porque não, para o nosso propósito não é muito importante. Beleza, qual que é o nosso programinha interpretador? Eu só estou fazendo isso para te mostrar, tá, você não precisa fazer nada disso que eu estou fazendo aqui, só para te mostrar aqui o programinha, o interpretador que vai converter o inglês que a gente vai escrever para a linguagem de máquina é o Bash. O Bash é o Born Again Shell, que ele é um programa que foi feito ali em cima do Shell, do SH, que também é um outro programinha que está por aqui, em algum lugar, está em ordem alfabética, então... Enfim, ele está por aí, se quiser procurar você mesmo, fique à vontade. E deixa eu sair desse terminar e voltar para o editor de texto. Então, a gente precisa dizer para o nosso sistema que aquele Bash, naquela pasta, é o interpretador que vai traduzir o nosso código para a linguagem de máquina. Para isso, a gente usa este comandinho aqui, que é o jogo da velha exclamação, e aqui a gente passa o caminho para aquele interpretador. Se você estiver escrevendo em outra linguagem, ou for utilizar um outro interpretador, fique à vontade para mudar o caminho também, mas 90% dos casos, a gente vai estar utilizando o barra bin, barra bash. Existem outras formas, tem um pessoal que gosta de botar qualquer, alguma coisa... Que assim, não é todo mundo que curte o Bash, só para deixar claro, mas aí depois vocês podem ir mais ao fundo. Cara, 10 minutos de vídeo, já está grande demais, vamos então partir para o código. Vamos lá, o que eu quero fazer? Eu quero ter um programinha que basicamente eu só vou inserir nele o peso que eu estou no dia, e ele vai criar um arquivo CSV, colocando ali a data e o peso que eu inseri. Então eu quero, por exemplo, vou me pesar hoje, daí hoje é dia 17 de janeiro de 2023, eu quero que esteja... eu quero ter um arquivinho de texto escrito 17 de janeiro de 2023, vírgula, o peso que eu estou no dia. E o nome disso é CSV, é comma separated value, né, é tipo values, values, então é... em português é tipo valores separados por vírgula. Então, é isso. Vamos lá, eu vou escrever aqui então o comando read, esse comando read ele vai pedir para o usuário inserir um valor qualquer na tela, então esse comando ele faz com que o terminal fique esperando o nosso input, a gente entrar ali com os dados no terminal e dar enter. Então vamos lá. Eu quero salvar isso antes numa variável chamada peso. Todo valor que o usuário digitar nesse comando, eu quero que ele jogue numa variável chamada peso. Se você não conhece os conceitos básicos de programação como variável e etc, eu recomendo que você veja em algum outro vídeo, porque aqui eu não vou estar abordando num nível tão iniciante, tá? Beleza, então ele vai ler o que eu digitar, e só para testar aqui, eu quero printar na tela, jogar na tela, né, o conteúdo que eu digitei. Então, por exemplo, se aqui eu digitar em 30, eu quero que ele jogue o valor 30 depois na tela. Então vamos lá, deixa eu salvar. Opa, eu vou abrir um outro terminal aqui só para melhorar a visualização, e eu vou executar o nosso programinha. Então o que acontece? Ele jogou uma linha para baixo e está só piscando, né, o cursor aqui. Ele está esperando que eu entre com algum dado aqui, então, sei lá, qualquer texto qualquer aqui, e eu vou dar enter e ele vai escrever embaixo o mesmo texto que eu escrevi aqui em cima. É isso. Isso quer dizer que ele está conseguindo ler o input que a gente colocou. E agora eu vou fazer o seguinte, como eu não quero que tenha só, opa, eu não quero que só fique um cursor aqui, porque isso aqui não dá informação nenhuma do que informação que o programa está querendo do usuário, eu quero botar aqui um rótulo, né, uma label, dizendo peso, dois pontos. Para isso, a gente usa o parâmetro p, passando para ele, quer dizer, usa o argumento p, passando para ele o parâmetro do texto que eu quero que ele tenha. Então é peso, dois pontos e um espaço, para não ficar tão colado ali. Então vamos lá. Tá, só deixa eu, essa aqui é a versão antiga, tá, só vou sair aqui do programinha e executar ele de novo. Então vamos lá. Não funcionou? Não funcionou. Por que que não funcionou? Eu esqueci de uma coisa bem básica. Eu preciso tirar isso daqui e colocar isso aqui na frente. O nome do comando, que é o read, aí passa o valor p e o texto que a gente quer que ele print na tela, e o nome da variável que a gente quer que ele salve essa informação que a gente vai inserir na tela. Então vamos lá. Beleza, agora ele botou aqui um rótulo, peso, dois pontos, eu vou digitar, sei lá, 80, 80, vou dar enter e ele vai printar o valor 80 aqui na tela. Só que, como eu disse, eu quero que ele salve isso no arquivo de texto, né, é um arquivo de texto separado ali por vírgulas, então uma coluna vai ser a data, aí vai ter uma vírgula separando, e a outra coluna vai ser esse valor que eu inserir aqui. Então, o nome disso é CSV, tá? É o nome desse formato de arquivo. Então, vamos lá. Como ele está jogando esse comando echo, ele joga o valor na tela, ao invés dele jogar na tela, eu quero que ele jogue isso no arquivo, né? Então vamos lá. Como que eu faço isso? Tem um operador, chamado não, um operador que é o sinal de maior, que ele fala basicamente o seguinte, esse valor aqui, que está na sua tela, que o programa gerou e jogou na tua tela, ao invés de jogar na tua tela, o output dele tem que ser em outro lugar. Que lugar é esse? É o arquivo de texto que a gente quer estar salvando esses conteúdos dentro, né? Então, vamos lá. Então, ele vai executar esse comando aqui, e o resultado dele, ele vai jogar para cá, que vai ser onde? Vou colocar histórico.csv, pode ser .t, txt, pode até não ter extensão. Só para mostrar que não precisa ter extensão, vou fazer sem extensão. Então, ele vai, tudo que a gente printar, jogar aqui no input do programa, ele vai jogar o valor dentro desse arquivo, chamado histórico. Então, vamos lá. Vou salvar, opa, salvar o programinha, limpar a tela, rodar o programinha, vou colocar aqui, teste 1, 2, 3, beleza, a gente viu que ele não replicou o que a gente colocou aqui na tela. Então, onde preparar essa informação? Se a gente der o ls aqui, a gente vai ver que tem um arquivo agora chamado histórico, dentro da pasta que a gente está, que está a pasta do programinha. daí a gente consegue usar um editor de texto qualquer para estar abrindo ele e ver o conteúdo dele. E o conteúdo dele, no caso, é teste 1, 2, 3, que é justamente o valor que a gente inseriu ali em cima. Beleza, só que, qual que é o problema disso? Eu vou executar aqui de novo. Eu vou colocar teste 1, 2, 3, 4. Qual que é a nossa expectativa, né? Nesse momento aqui. Nossa expectativa é que ele tenha escrito ali, teste 1, 2, 3, na linha de baixo tem a teste 1, 2, 3, 4, correto? Só que, com esse operador aqui, o único sinal de maior, acontece que ele sempre vai estar, ou criando o arquivo caso ele não exista, ou caso o arquivo exista, ele vai apagar todo o conteúdo desse arquivo e inserir a informação que a gente está mandando para ele. Então, ele vai substituir tudo que está no arquivo. Não é bem isso que a gente quer, né? Vamos fazer o teste para ver se é isso mesmo? Dei o Enter. Então, ele salvou a informação em algum lugar. Vamos abrir aqui o histórico novamente. E a gente vai ver que ele substituiu o arquivo. Não tem mais o teste 1, 2, 3. Ele deletou todo o conteúdo do arquivo e jogou em nova informação, que é o teste 1, 2, 3, 4. Beleza, e como que a gente resolve esse problema? Tem um outro operador aqui no Sistemas Unix, que é o símbolo de maior, maior. Daí, ao invés dele deletar todo o conteúdo e adicionar o novo conteúdo, ele vai só adicionar o novo conteúdo numa linha abaixo do que já existe, que é o mais próximo ali do que a gente estava querendo mesmo, né? Então, beleza. Deixa eu limpar a tela, rodar o programa de novo. E agora, teste 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nossa expectativa é ter o teste 1, 2, 3, 4 e na linha de baixo, teste 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se isso aconteceu? Beleza, é isso mesmo que a gente queria. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é pegar a data atual, deixar num formato ali que a gente goste, né? Que esteja acostumado. Daí, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu até mostrar aqui, nesse editor de texto, que eu quero fazer o seguinte. Hoje é dia 17 de janeiro. Então, eu quero algo mais ou menos nessa pegada aqui, ó. Sei lá, o peso 1, 2, 3. Mais ou menos, esse é o resultado que eu quero ter no arquivo. E quando eu tiver amanhã, quando eu for da outra entrada, eu quero que fique mais ou menos assim, ó. as informações. Esse 1 vezes 3 vai ser o peso de hoje, e esse 4, 5, 6 vai ser o peso de amanhã. Então, como esse é o resultado final que eu quero, a gente precisa saber como que a gente vai pegar essa data, né? E mais especificamente, como que a gente vai deixar ela nesse formato. Beleza, então. Deixa eu sair disso aqui. Não vou salvar essas alterações. Então, como que a gente consegue pegar a data? Qual que é o sistema único que tem a coisa mais fácil do mundo? Coloca date, que é data. Em inglês, dá enter. E aqui você tem a data. A data completa, com a abreviação ali no dia da semana, abreviação do mês, dia do mês, horário, tudo mais, etc. Só que, eu não quero nesse formato, como eu disse antes. Então, vamos ver as opções que o comando date tem pra gente? Dei um help. Nossa, muita informação aqui, né? Beleza. O que nos interessa, né? São essas paradinhas aqui, ó. O que são essas paradinhas com a porcentagem aqui no começo? Isso aqui quer dizer, é basicamente uma... Não sei, deixa eu ver aqui. É como se fosse uma variável que o próprio programa date tem e que a gente vai estar utilizando, cada uma delas aqui, pra fazer a formatação da data. Ou seja, mostrar a data do jeito que a gente quer e não do jeito que ele tá mostrando. E até tem algumas coisas aqui que a gente poderia estar utilizando que já seria mais fácil. Por exemplo, esse porcentagem D maiúsculo. O problema é, ele usa o padrão de datas americano, que é primeiro o mês, depois o dia e depois o ano. E eu não quero isso. E o padrão brasileiro não tem aqui por padrão, motivos óbvios, né? Não foi um brasileiro que fez o programa. Então, deixa eu limpar aqui a tela e ver como que a gente poderia estar fazendo essa formatação. Então, pra fazer a formatação é o seguinte. Você dá o date, espaço, aí você aperta a tecla mais. Esse mais indica que o que vai vir a seguir aqui são as especificações da formatação que a gente quer. Eu posso, por exemplo, só jogar na tela aqui o mês, o numérico, tá? Então, joguei na tela o mês 1, estou em janeiro, faz sentido. Quero jogar o dia, dia 17, faz sentido. Agora eu quero jogar o ano. O ano, ele mostra só os dois últimos caracteres, dígitos, né? Então, eu quero mostrar todos os dígitos. Aí, a porcentagem Y maiúscula, diferente dos outros, esse aqui é maiúsculo. Beleza. Então, como que eu consigo formatar de uma forma que fique daquele jeito lá que eu tinha especificado, que era mais ou menos nessa pegada aqui? A gente vai fazer o seguinte. Date mais, aí eu vou dar porcentagem D, que é a variável lá que contém o dia, né? Que a gente tá. Daí, aqui, essa parte aqui não tem nada a ver com a variável em si. Eu posso escrever literalmente qualquer coisa, como botar uma barra. Aí eu vou colocar aqui o M, mais uma barra e porcentagem Y maiúscula. Então, é dia, barra, mês, barra, ano. Essa aqui é a formatação, mas não é a formatação que eu quero. Então, aqui eu vou substituir a barra por tracinhos, né? Mas se você quiser botar qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, você pode. Viu? Então, aqui ele mostra o dia, mostra o tracinho, todo esse texto aleatório que eu digitei. O mês, tracinho e o ano. Então, beleza. Só fiz isso aqui pra mostrar pra vocês que ele aceita qualquer coisa. Então, você pode deixar no formato que você quiser. No caso, é esse o comandinho que a gente vai precisar. E é isso aí, beleza. Mais uma etapa aí tá concluindo. Opa, esqueci que eu não podia ter fechado aqui ali. Cala a janela. Mais um pouquinho. Então, beleza. Só que aqui ele tá só jogando o peso que a gente inseriu dentro do arquivo histórico. Como que eu faço, então, pra botar a data do lado do peso? Agora a gente vai entrar num negócio chamado Shell Expansion. Ou expansão de Shell. Eu não sei exatamente como traduzir isso pro português. Mas é... O que que isso aqui faz? Ó. É isso aqui que eu tô falando. É o sinal de dólar. Aí você tem um colchete abrindo e um colchete fechando. E dentro você vai ter o comandinho que a gente fez ali atrás, né? O que que isso aqui faz? É... Nos sistemas Unix, quando você usa esse... Esse sufixo e esse prefixo, ele abre de forma invisível, tá? Não aparece pro usuário. Mas ele abre um outro terminal dentro do programa. Ele roda o comando que a gente coloca aqui dentro. É... Nesse terminal dentro do nosso programinha. E ele pega o resultado que sai, né? Na tela desse terminal invisível. E ele joga... Ele substitui tudo isso aqui com o resultado. Então, por exemplo, todo esse valor vindo aqui, desde o dólar até esse último colchete. Ele vai substituir lá pela data de hoje. Então, vamos fazer o teste aqui, ó. Como que vai funcionar? Aqui vai ser a data. Aí vai ter um espaço. E aqui vai ser o valor que o usuário vai inserir. E ele vai salvar isso no arquivo histórico. Que ainda tem lá o teste 1234 e teste 12345 como conteúdo. Beleza? Então, opa. Vamos salvar aqui e fazer esse teste. Ponto barra. Aí a gente pode colocar o valor que a gente quiser aqui. Colocar bem grandão pra gente poder estar diferenciando. Beleza? Aí a gente vai abrir lá o arquivo histórico. E a gente viu que funcionou. Tem o conteúdo que a gente tinha falado antes. E agora, na outra linha, tem a data, tem o espaço e tem o conteúdo que a gente digitou. Beleza? Fechou, então. Agora, pra fazer um CSV, tudo que a gente precisa fazer é trocar esse espaço por uma vírgula. Por que uma vírgula? Porque, pra quem não sabe, o CSV funciona meio como uma, digamos, uma planilha. Uma planilha de Excel. No Excel, você tem lá as colunas A, B, C, D e você tem os números 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Daí, só que nesse formato de arquivo, ele é um formato de arquivo texto, tá? Então, é aquilo que eu tava falando. Eu vou criar aqui um, só pra exemplificar, teste.csv. Eu vou entrar aqui no teste.csv. Aqui vai ser coluna 1, coluna 2, por exemplo. E cada linha vai ser uma linha do Excel. Então, imagina que... Imagina que... Sei lá. Valor 1, valor 2... Então, isso aqui já dá pra pegar mais ou menos a ideia. Isso aqui é como se fosse a coluna A, né, do Excel. Essa aqui seria a coluna B do Excel. E cada linha seria, né, tipo, a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, e assim por diante. Então, eu quero usar esse formato de arquivo texto, porque vai ficar mais fácil depois eu botar as coisas no gráfico e tudo mais. E o csv já é um arquivo amplamente utilizado pra esse tipo de coisa. E o csv, geralmente, ele não traz o título da coluna, tá? Ele pode trazer algumas vezes, traz, etc, mas é opcional. No meu caso, eu quero ter só os valores, porque eu já sei, é evidente que a primeira coluna é a data e a segunda coluna é o valor do peso que eu tô pesando. Então, vai ficar mais ou menos nesse formato aqui que eu quero. Lembrando que também... O csv tem algumas variações, tá? Ele tem essa variação que tem a vírgula mesmo, a vírgula normal. Olha como que eu faço aqui pra editar tudo uma vez, deixa eu ver. Acho que é... Ah, tá, beleza, funcionando. Tem outra versão do csv que usa ponto e vírgulas, porque, né, às vezes tem... Opa! Às vezes tem informações que você quer guardar num csv, mas nessa informação... Por exemplo, você tem o campo endereço e o campo nome. Deixa eu fazer aqui, ó. Opa! Endereço e o campo nome. O que acontece? Se você for pegar o endereço de um usuário e colocar aqui dentro, provavelmente nesse campo endereço pode ter uma vírgula, né? Você tem o nome da rua, vírgula, o número da casa. Então, essa vírgula vai fazer com que os futuros programas ali que vão estar lendo esses dados interpretem aquela vírgula do endereço como sendo mais uma coluna. Então, pode ser aqui rua tal, número 1. Aí ele vai entender que a primeira coluna é rua tal, a segunda coluna é a coluna número... É a coluna qualquer que tenha como valor o número 1, só que não é o que a gente quer, né? Geralmente. Então, muita gente acaba usando o ponto e vírgula por causa disso. Isso resolve o problema? Não. Por quê? Porque tem muitos casos que vai ter ponto e vírgula. Então, tem outra variação desse tipo de coisa. Opa! Ai, meu Deus do céu! Que é o... Você pode estar utilizando também o tab. Que aí é o tsv. É o tab separator de value. Que fica mais ou menos assim. Fica até mais bonitinho na minha concepção. Enfim, eu já tô me prolongando demais aqui, né? Mas se você é iniciante, talvez isso daí seja útil pra você. Então, vamos lá. Deixa eu remover esse arquivo de teste. E eu vou remover também o histórico, tá? O histórico vai ser criado novamente, já que esse comando que ele cria o arquivo, caso não exista. E eu vou chamar o histórico de histórico.csv. Beleza? Então, lembrando que aqui, agora que eu deletei os arquivinhos de texto, só ficou o programa aqui nesse diretório. Aqui no nosso programinha, ele vai estar pegando o valor que a gente inserir. E vai estar adicionando a data, vírgula, o valor que a gente inseriu. E salvando isso no histórico.csv. Vamos fazer o teste? Então, vou colocar pesos mesmo, números, ficar mais visível. Então, sei lá, eu tô mais gordo que isso, mas vou botar o número 80. Aí agora, vou colocar 100. Aí agora, vou colocar 150, 20, etc. Só valores quaisquer, né? Pra estar mostrando isso aqui, ó. Então, ele salvou a data do momento que o comando foi rodado e o valor. Então, isso aqui já resolve o nosso problema. Só que, tem coisa que a gente pode melhorar aqui, tá? Porque quando a gente roda o programinha, a gente adiciona aqui um valor qualquer, ele só adiciona no arquivo de texto e não faz mais nada. Só que, eu queria também ver quais foram os últimos valores inseridos lá, antes desse que eu inseri, incluindo também esse que eu inseri, né? Quais são os últimos valores que tem naquele arquivo? Então, pra isso, a gente pode estar utilizando um outro programinha, que é o tail. Tem dois programinhas que são bem úteis, que é esse tail, que é o cauda, né? O rabo em inglês. E o head, que é cabeça em inglês. Então, os dois funcionam da mesma forma, só muda uma coisa. O head, ele pega as primeiras linhas, as N primeiras linhas que você quiser de um arquivo. E o tail, ele pega as N últimas linhas do arquivo. No caso, como eu quero ter as últimas três linhas, ou as últimas duas linhas do nosso arquivo, eu posso estar colocando assim, tail N3, né? Esse parâmetro N é pra dizer o número de linhas. E aqui, esse 3 é o número de linhas que a gente quer. Aí, eu passo o arquivo aqui, do qual ele vai tirar essas últimas linhas. Então, ele vai mostrar as últimas três linhas do arquivo aqui na tela. Se eu colocasse, opa, se eu colocasse head aqui, ele ia mostrar as três primeiras linhas do arquivo. Então, beleza. Vamos voltar aqui pro nosso programinha. Aí, eu quero fazer só uma divisóriazinha aqui. E eu vou dar esse comando tail N3 histórico.csv. Salvei. Vamos rodar. Vou colocar aqui, ó. Teste tail. Então, a gente viu que funcionou. Ele, inclusive, por coincidência, tá? Isso aqui não foi planejado, não. Ficou exatamente o tamanho da linha. Mas, agora, viu que funcionou. Ele printou aqui o divisor de tela e printou aqui o valor do comando tail, que, no caso, são as três últimas linhas. Bom, meia hora de vídeo. Eu acho que já é o suficiente aí pra qualquer iniciante. Vocês podem estar modificando. Inclusive, eu recomendo aí que vocês estejam modificando isso aqui pra qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, mano. De verdade, se você é iniciante, cara, você precisa de prática. Não é... Ler coisa não vai resolver nada. Só ficar vendo vídeo não vai resolver nada. O que resolve o seu aprendizado é você fazer, beleza? Então, pega isso aqui. Talvez eu deixe em algum lugar. Talvez não. Cara, literalmente cinco linhas. Copia isso aqui e modifica para as suas necessidades. O que você precisa? O que você geralmente está tendo que lembrar constantemente que você poderia só ter salvo em algum lugar? Então, pensa aí. Vê como você pode aplicar esse conhecimento aqui na tua vida. E é isso. E mesmo que não dê em nada, pelo menos você aprendeu alguma coisa, beleza? Então, é isso. Se você curtiu o conteúdo, se achou que eu expliquei bem, deixa aí teu like, se inscreve aí no canal. E, bom, se você quiser contribuir com o nosso canal, você pode também estar colaborando financeiramente com a gente. Acho que o Pix está aqui na tela, né? Acho que é desse lado, do que lado. Acho que é desse lado aqui. Então, se você quiser fazer uma doação, eu estou aceitando. Qualquer valor, qualquer mesmo. Cinquenta centavos, dez centavos, um centavo. Cara, manda aí que a gente está aceitando. E é isso aí. Deixa aí embaixo nos comentários sugestões de temas para vídeos, melhorias e etc. Que agora esse canal aqui vai estar tendo bastante vídeo, tá bom? Fechou? Então, é isso. Boa sorte a vocês e falou.